Feitura dele Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Efésios capítulo 2, versículo 10 Nós que cremos, não nos criamos. Deus fez quem somos e o que somos. Tenha cuidado, portanto, com relação ao criticar a criação de Deus. Às vezes, alguns cristãos que pensam estar sendo muito humildes, dizem Não sou digno de coisa alguma. Deus, no entanto, não fez criaturas indignas. Não sou indigno nem você. Dizer que você não é digno de coisa alguma não é humildade, é ignorância da palavra de Deus e dar lugar para o diabo dominá-lo. Somos feitura de Deus. Quando você menospreza a si mesmo, você realmente está queixando-se daquilo que Deus tem feito. Criados em Cristo Jesus, diz nosso texto bíblico, cesse de olhar para si mesmo do ponto de vista natural. Veja-se em Jesus. Você terá uma aparência bem melhor. Você entende. Deus Pai não vê você como outras pessoas o veem. Ele vê você em Cristo. Confesse assim. Vejo a mim mesmo conforme Deus me vê. Vejo a mim mesmo em Cristo.